Pediram para eu contar como é que está sendo a experiência de trabalhar aqui no Seras. E já adianto logo que está sendo uma experiência muito boa, uma experiência nova. Eu gosto muito de animais, então isso aqui é o trabalho perfeito. Temos aqui vários animais. Temos aqui a tartaruga que inclusive chegou hoje. Esse aqui é um passarinho bem bonzinho. Esse aqui é um abelharuco. Isso aqui são os tenebrios, que são umas pequenas larvas que nós usamos para alimentar os abelharucos e as outras aves. Também estamos aprendendo muita coisa sobre os animais em geral, como alimentação, mecanismos de defesa. Inclusive vou levar vocês para o Biotério agora para conhecer os ratos, que são criados aqui para servirem de alimento para outros animais. A libertação dos abelharucos. Aqui ó, hoje vai ser a libertação do cagado. Vamos soltar ele na natureza, para ele voltar para o seu habitat natural. Então, calma aí, pode deixar ele aqui? Sim, eu tenho que ser. Aí ó, aí, seja livre! Oh meu Deus! Olá, Sareia, Sareia! Adeus, seja livre, Donatello! Será que ele vai nadar? Ele vai entrar na água? Olha só, vai entrar! Tchau! É chegada a hora de ir para casa, mas é como eu falei, esse voluntariado está a ser muito bom. Como eu disse, eu amo animais, então eu acho que é uma das experiências mais legais que eu já tive. Tchau, tchau! Tchau, tchau!